2 e 2 são 4 4 e 4 são 8 8 e 8 são 16 16 e 16 são 32 2 e 2 são 4 4 e 4 são 8 8 e 8 são 16 16 e 16 são 32 Lagardinha, lagardinha Quantas flores vais contar Tu e a tua aritmática Até onde irão chegar Lagardinha, lagardinha Quantas flores vais contar Vê como elas são bonitas Nem que tenhas de parar Lagardinha, lagardinha Quantas flores vais contar 1 e 8 são 16 16 e 16 são 32 Lagardinha, lagardinha Quatro e 4 são 8 De 8 e 8 são 16 16 e 16 são 32 Tchau 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 Tchau